Fala galera, vamos com mais um vídeo no canal aí, Tubo Rupesca, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa o like para fortalecer, beleza? Galera, nesse vídeo aqui eu vou passar como que eu faço para consertar a tarrafa quando ela rasga galera, porque bateu uma traíra aqui, da última vez que a gente pescou, bateu uma traíra, só pode ser traíra galera, porque rasgou com muita facilidade, entendeu? Eu senti ela batendo, só que ela fugiu galera, fez um buraco aqui na tarrafa, eu vou mostrar como eu faço para consertar esse rasgo que dá na tarrafa usando o malheiro galera, eu já prefiro usar o malheiro galera, tem gente que não gosta de usar com o malheiro, consertar a tarrafa com o malheiro, mas eu uso o malheiro, apareceu até um miquinho aqui, vou dar uma beleza galera, aqui eu já tirei os nós, como vocês estão vendo aí, tirar o nó é bem fácil galera, já tem até alguns vídeos ensinando na internet aí, como se tira os nó do pano de rede, inclusive tem um vídeo que o lama mostra direitinho, aí vocês vão deixar meia malha aí, onde eu estou segurando aí, embaixo também, já tirei os nós, estou pegando o dedo aí, sempre deixando meia malha galera, para fazer a tarrafa toda fechada sem precisar cortar o nalha, essa meia malha que eu estou segurando aí, sempre tem que ficar uma acima da outra, não pode ficar na mesma reta, entendeu, se não dá errado galera, bom galera, primeiramente a gente tem que começar, aonde eu estou mostrando aí, nesse ganchinho aí ó, nesse nozinho, sempre da esquerda para a direita, entendeu, começando da esquerda para a direita, sempre dá certo, ou você pode começar nesse ganchinho, nesse nozinho onde eu mostrei aí, começar a fazer, ir tirando a malha de acordo com o que precisa se tirar, entendeu, para não ter o risco de você tirar a malha desnecessária, dependendo do tamanho do furo, do rasbo, porque cada rasga é de um jeito né galera, cada buraco é de um jeito, às vezes pode rasgar diferente do outro, passei a linha aí, nesse nozinho, por cima do nozinho, passar a agulha para o lado de lá, vou fazer, pego e faço uma voltinha aí, como vocês estão vendo, joga para o lado esquerdo essa voltinha, passa a agulha por trás, passei a agulha por trás aí, puxei, apertei, aperta, aperta bem, jogo o nalho pro lado esquerdo, vou com a agulha por trás, o laço, passa no meio e puxa, só aí tá bom galera, aí já segura já, não precisa dar mais nó não, porque fica, vai ficar muito maribondo na tarrafa aí se ficar dando nó, entendeu, já posso colocar o maleiro aí, esse maleiro tem 3 centímetros, já vou pegar a malha em cima galera, que eu já tirei o nó, galera, esse nó que eu vou mostrar aí é o que eu uso, que eu mais uso para fazer tarrafa galera, é um nó muito bom, que não corre de jeito nenhum, não tem como esse nó correr galera, sei que é um nó um pouquinho mais complicado, mas é bom, passa por trás dos 2 nylon, outra vez por trás e passa no meio, entre as malhas agora, pega embaixo, por dentro, agora é só puxar e apertar galera, fazer novamente aí, já peguei a mala em cima, vou passar entre as 2 linhas de nylon, uma, 2 vezes por trás, passa no meio, passei no meio aí, agora vou pegar embaixo, perto do meu dedinho, passar por dentro e puxar, não tem muito mistério não galera, agora eu posso tirar o maleiro, tirei o maleiro aí, galera, eu estou gravando o áudio por cima do vídeo, porque na hora do vídeo ali estava um barulho danado, é galinha cantando, cachorro latindo, não tinha como não galera, aí eu vou pegar na meia malha aí, galera, essa meia malha eu deixei as pontinhas do nalho aí, muito pequeno, vocês podem deixar maior com 2 cm, onde eu estou apontando aí, beleza, vou prender a pontinha do nalho aí, no nó, passa por dentro, pega por trás, passa por dentro, só para regular a altura do nó aí, agora vou jogar para o lado esquerdo, pega por trás, passa por dentro a laçada, aperta um pouco, joga de novo para o lado esquerdo, passa 1, 2, só apertar, fica top galera, beleza, agora a gente vai novamente, galera, eu quero pedir desculpa aí pela imagem desse celular aí, que não está muito boa, não está focando, entendeu, eu estava gravando sozinho também, ficou difícil galera, mas já estou providenciando uma câmera boa aí galera, a câmera é que vai melhorar o visual do canal aí, vai ficar show de bola, já estou providenciando isso, não vai demorar muito, agora a gente bota o malheiro aí galera, agora a gente vai para o lado esquerdo, já coloquei o malheiro aí, repare que eu vou passar com a agulha, por trás, por trás do malheiro, por trás do malheiro, já vou pegar a malha que eu tinha feito antes, em cima, correto? Beleza, o lado esquerdo é um pouquinho complicado de fazer, mas é a mesma coisa galera, passa por trás, as duas, uma, duas, passa no meio, e aí vocês já sabem, já pegaram né? Passa por baixo, só apertar, galera, eu estou fazendo bem devagar aí para vocês, ver se pega, entendeu, para pegar o jeito aí, e na hora que eu estou fazendo eu já faço bem mais rápido que isso, passa novamente por trás, passo por dentro da malha de cima, passa uma, duas, pega no meio, pega embaixo, e aperta, aperta bem galera, para esse nono correr, beleza, agora a gente pode tirar o malheiro, e fica, como vocês estão vendo aí, usando o malheiro fica bem melhor galera, porque fica tudo proporcional, proporcional as malhas, entendeu, eu sou igual, não dá diferença nenhuma, agora a gente vai pegar essa outra meia malha de baixo, galera, é importante deixar essa meia malha galera, que é nela que vocês vão dar, vão dar continuidade, nas malhas seguintes, entendeu, sempre para deixar essa pontinha de nela aí maior, porque eu deixei muito curta aí, eu errei na hora de cortar, dei a volta aí, para o lado esquerdo, vou pegar entre as malhas, só para medir onde vai ficar a altura do nó, vou botar o nó na altura do, na mesma altura aí, tá vendo, vou dar uma volta por trás, passar no meio, dei o primeiro nó aí, aperta, novamente passar a agulha por trás, outra vez, pega por dentro, e aperta galera, não tem muito segredo não galera, tudo que eu sei fazer sobre tá com, de tarrafa hoje galera, foi tudo vendo vídeo no youtube galera, ninguém me ensinou, ninguém, não tive ninguém para me ensinar galera, foi só vendo os vídeos no youtube, assisti bastante os vídeos do lama, aprendi bastante coisa com ele, outros vídeos também, não só o dele né, mas, a gente pesquisou bastante, claro que no começo, errei bastante, tive que errar para aprender né, perdi várias tarrafas, mas depois deu certo, agora a gente já pode pegar aí, emendar direto em cima e embaixo, nesse ponto aí galera, já não uso mais o malheiro, porque é mais trabalhoso o malheiro aí, dá mais trabalho, entendeu, a gente já pega embaixo, correto, embaixo, agora galera, aí que tá o pulo do gato, joga para o lado esquerdo, dá a volta por trás, passa por dentro, aí você dá só o primeiro nó, isso aí é só um nozinho galera, só para regular a altura, que vai ficar o nó do outro, entendeu, para ficar na mesma reta do nó, você vai regular, deixar o nó na reta do outro, a gente pega, joga para o lado esquerdo, passa por dentro, passo por dentro aí, das duas, pega as duas galera, passo por trás, pega as duas aí, uma, duas vezes, beleza, só apertar galera, agora a gente já vai pegar a malha de cima galera, vamos pegar a próxima malha aí, em cima, galera, essa agulha que eu tô usando aí, eu mesmo que fiz com cano de PVC galera, a gente tem que se virar, dar os pulos, comenta aí o que vocês acharam dessa agulha aí, ó, que eu tô usando aí, se ela ficou boa, ficou ruim, vocês querem que faz um vídeo ensinando como fazer essa agulha aí, só comentar galera, pode comentar qualquer coisa aí, já deu um nó aí, agora eu vou jogar para o lado esquerdo, passo por trás das duas pernas, passo uma, duas vezes, e aperto, galera, não sei se vocês repararam aí, essa tarrafa aí, é aquela que, ela era toda branca, entendeu, ela era branca, eu pintei ela, só que essa tinta não é a própria, né, não é a própria para nalho não galera, eu ainda tô, tô vendo aonde eu acho para comprar a tinta própria para nalho, quando eu conseguir a tinta eu vou fazer um vídeo aí, mostrando um jeito novo de pintar a tarrafa galera, que é muito top, fica umas tarrafas show de bola, essa tinta aí é tinta de tecido galera, com o tempo ela vai desbotar, até quando eu deixo de molho no sabão em pó, de um dia para o outro, a água já fica um pouco colorida, sabe, a tinta vai saindo aos poucos, mas tem uma tinta que é própria para nalho, ela fica top galera, o nome da tinta acho que é Viva Cor, ela é própria para o nalho, entendeu, fica show de bola, que na minha cidade não tem aqui, a cidade é pequena, mas eu vou conseguir essa tinta, eu vou fazer um vídeo top galera, um jeito novo de pintar a tarrafa aí, vai ficar show de bola, já deu um nó aí em cima, jogo para o lado esquerdo, sempre jogando para o lado esquerdo galera, pegando por trás, passando no meio, uma, duas vezes, e aperto, apertou, agora a gente vai finalizar, aí nesse, nessa, nesse nozinho aí galera, para fechar, passa no meio aí, passei no meio, joguei para o lado esquerdo, aí, vou dar o primeiro nó, jogar para o lado esquerdo, aí, a voltinha, embaixo, passo por trás, pego as duas, uma, duas, e aperta, apertou, dá só mais uma, para garantir galera, fica show, é isso aí galera, espero ter ajudado aí, vocês aí, se tivesse, quem tem alguma dúvida, sobre como arrumar a tarrafa, qualquer dúvida, deixe no comentário aí galera, sei que esse vídeo, não ficou tão bom, porque filmado no celular, estava sozinho, beleza, mas qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aí, que eu posso, estou aqui para ajudar galera, valeu, um abraço,